Eu tentei até dar uma olhadinha na internet o que significava essa sigla, né, MDMA, mas é tão complicado que eu falei, não, vamos resumir o negócio assim mesmo, né? O que se sabe é que ela é uma matéria-prima aí pra fabricação de êxtase, drogas sintéticas, né? E eu converso agora com o Tenente Pablo, da Polícia Militar, boa noite, Tenente. Com quem essa droga foi encontrada? E foi uma quantidade grande, né? Mais de 7 quilos. Boa noite, Silvia, boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo. Esse foi mais um serviço aí da inteligência do 42º Batalhão, onde através da filtragem de algumas informações, chegou à conclusão aí de um indivíduo que teria vindo do estado do Pará e estaria aqui em Goiás praticando aí tráfico de drogas. No primeiro momento ele foi encontrado só com uma pequena porção, foi isso? Isso, no primeiro momento ele foi abordado lá no centro por uma equipe do tático do 42º Batalhão, com uma pequena porção, aproximadamente 150 gramas. Indagado de onde ele estaria, ele disse que estaria num hotel e nas buscas nesse quarto de hotel, foi encontrado mais aproximadamente 7 quilos de MDMA. O valor dessa droga? O prejuízo aí, esse final de semana, foi grande para os traficantes, porque no dia anterior, no sábado, a gente conseguiu também prender um traficante com 2 quilos, mais de 2 quilos dessa droga. E aí, totalizando aí, aproximadamente 10 quilos, o que daria aí na casa de 300 mil reais. É uma droga cara, né? E a partir dela, produzida, então, é a droga que vai chegar mais acessível a esse consumidor, a esse usuário, infelizmente, né? Isso mesmo, é uma droga cara, de alto poder viciante, e usada aí nas noites, aí nas festas, por jovens principalmente, de um poder aquisitivo aí maior, porque é uma droga cara. Ele já tinha passagens? Tinha sim, ele tinha estelionato, que é o artigo 171 do Código Penal. E agora estava no tráfico? Isso, agora estava traficando e caiu aqui em Goiás. Certo, então, Silvier, fica aí o recado, né, gente? Tendo suspeitas, né, sabendo que tem alguma coisa errada acontecendo, tem diz que denúncia, tem como chamar a polícia, acionar a polícia para tirar esse pessoal de circulação. Tchau, tchau. Obrigado.